Oi gente, tudo bem? Obrigado pela presença aí de vocês, fico muito grato que você tá aqui, mas já que chegou, se achegue mais e faz aí a inscrição no canal, ativa o sininho pra ser avisado quando eu subir a próxima notícia e vamos nessa. Olha só gente, a Ana Maria viveu um impacto na Rede Globo, na emissora e ficou chateada por causa da demissão, já falei, por justa causa do seu cabeleireiro de 26 anos, o Márcio Granado, que era contratado da Globo pra cuidar do cabelo da Ana. Isso ainda tá dando o que falar dentro da emissora, principalmente do Mais de Você e várias pessoas estão chateadas com a Ana, eu vou explicar, o Márcio tem uma amizade muito forte com a apresentadora e a Ana ficou devastada, né, quando ele saiu. O motivo da saída foi bem sério, parece que não causa o mesmo impacto que outros assuntos por aí, que não me venha a furo comentar, duas pesas, duas medidas, mas pessoas do Mais de Você entraram em contato comigo pra dizer que o cabeleireiro colecionou denúncias no compliance da empresa em relação ao tratamento também, com colegas de trabalho e teria acusado uma assistente do programa de roubo causando a gota d'água no compliance pra sua demissão. Ana teria tentado segurar o profissional, mas o Ricardo Watson, na época diretor-geral, teria informado a Ana que o rapaz não pisaria mais os pés na emissora. E só que a Globo enviou a diversas equipes e colocou à disposição da Ana um novo cabeleireiro ali pra ela escolher e pra ficar fixo no programa e ela recusou todos. E aí a confusão começa porque a Ana sempre chega pontualmente, chegava 7h15 na emissora pra fazer o cabelo, as provas de roupa, maquiagem, qualquer outra caracterização. Mas ela começou a chegar aí um pouquinho mais tarde, deixando a Globo preocupado, até que a emissora teria descoberto aí que a Ana estaria alugando diariamente um quarto em um hotel próximo a Globo pra fazer o cabelo com o Márcio Granado. O próprio Márcio gravou vídeo confirmando essa história. A Globo ficou uma fera dizendo que ela teria burlado a emissora pra continuar com o Márcio, com a prestação de serviço do Márcio, que de uma forma indireta estaria sendo prestada ali pra Globo. E os assistentes ficaram muito chateados com a Ana. Eles dizem que, por exemplo, o cara foi demitido por contrariar a norma da empresa, denúncia no compliance e a Ana se encontra com o cara no quarto de hotel, teria apoiado, tentado não fazer com que ele fosse demitido. E que vira e mexe de última hora, precisam sempre de um cabeleireiro pra retocar o cabelo da Ana. A emissora teria deixado claro pra Ana que ela estaria agindo de uma forma errada, mas houve ali um acerto de contas, uma conversa, e eu não sei como está isso mais hoje. Mas a equipe do Mais Você diz que a Ana, de uma certa maneira, desvalorizou a luta deles dentro da empresa uma vez que a demissão teria sido por justa causa e feita por muitos profissionais próximos ali da apresentadora que não estaria se conformando até hoje com a saída do profissional. É uma história longa, tem muita coisa aí nesses bastidores, a gente vai falando, enquanto isso, segue o canal, ativa o sininho, me dá uma força aí, e eu continuo aqui fazendo esse trabalho pra vocês, tá bom? Um beijo grande, vida boa e leve aí pra todo mundo.